A CIDADE NO BRASIL 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 um muito contente, já? Me saiu o porco. Sorry. Vamos dizer também nosso ergo. Well, não gosta e peda de ergo também. Pero há um minuto para dedicar o tempo aqui, mas se eu me saí de ergo, então, cama de frio, o mês de frio, etc., custa de 6.70.96.26, já? Vamos dizer nosso vacância, e também ergo. 6.70.96.26. Nós vamos começar a ver. E sete espírito, nós vamos fazer o nosso trabalho. Nós vamos fazer o nosso trabalho, que é o primeiro que nos assiste a parte de série de eles aqui. Para nós perguntar sobre o tocando de sete espírito, o nosso hobby bom para nós poderámos repassar o versículo Então, a gente vai apresentar a nossa vida um dia para o meu biannão, do Bíblio. Então, essa é a nossa vida em Esaias Jesus. Então, a nossa vida é 1.4. Então, a nossa vida é com a nossa vida. Sim, 1.4. Então, a gente vai apresentar a nossa vida. Então, a gente vai apresentar a nossa vida. Então, a gente vai apresentar a nossa vida. O que você quer dizer é que você não tem respeito, mas isso é o temor de Deus. Então, isso é muito importante para você compreender o que você quer dizer. Para você, se você quer dizer, temor para o Senhor é a fragança com a companhia. Ele não busca o que o homem vê, nem cumpre o que o homem tem. Ele não entende, mas que o homem tem que humilhar seu direito, e diga a sentença justo para o pobre do país. Sua palavra é maldade para a terra, e a morte é malvado. Então, Jesus está escrevendo com a Isaías, a profetizar-lhe que o homem tem que estar com a terra de Isaías. Na parte do que eu escrevi Isaías, mas agora eu vou falar em inglês, é que é o pai de David. Então, Jesus está escrevendo seu mês para a terra de David. Então, vamos ver em Revelation 22, versículo 16, Então, Jesus está escrevendo meu anúncio para anunciar todas as coisas aqui na bolsa da igreja. E ele não vê seu descendente, estrela de madrugada, brilhante. Wow! Isso é muito importante para você dizer, irmão. Isso é uma boa, boa formula. Mas, fisicamente, Jesus está escrevendo a linha de David e me mostra a Isaías também. Mas, assim, o homem tem que chamar diferente de David. Vai para mostrar a Isaías diferente de David. Isaías, a profetizar de Jesus, é a pessoa que o homem tem de Espírito Santo. E isso aqui, o homem tem que compreender ele, é o temor de Deus. Então, significa que ele não juzga, ele não juzga para meio de vista, nem para meio de tenimento de sua oreja, mas ele juzga o pobre e o manso com justiça e imparcialmente. Vamos ver aqui, Isaías, com a Isaías, versículo 3, versículo 4. O local que nós vamos observar, é a descrição de Isaías, a do nosso canto é o Espírito Riba Jesus. Como é que Jesus tem um Espírito que 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 tem um Espírito Riba. Então, nós vamos ver aqui. Então, isso aí é Jesus, o que eu vou ler aqui, mas o versículo 2 é uma coisa importante que eu lhe disse aqui. Isso aqui nos diz algo especial do Espírito Santo. Se você lhe ler isso aqui por aí, o Espírito Reading, se estudar isso aqui cuidadosamente, você não compreender o que nós podemos ler isso aqui de Isaías, mas alguma coisa não está passando por aí. Mas, por meio de revelação, eu vou olhar o que Jesus ou o que Deus mostrou-nos de escritura aqui e também diferente do outro, que a verdade tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Também nos dizem, onde nós também, segundo a série, nós também, um por um, nós temos a senha de o Espírito. Então, hoje, hoje não está claro com a série, o que eu vou dizer, eu vou dizer, eu nunca me não amarei assim. Quando eu vou falar, eu não tenho um happy clap para falar, mas é assim, vamos lá, eu vou praticar, eu vou passar um happy clap, mas é um ponto aqui, eu vou passar o acredito, o que Deus me não amarei assim. Eu vou passar por aí, eu vou passar por aí, por aí, eu vou passar por aí, por falta de conhecimento. na aqui para apartar e separar para o primeiro mais duíde para esse ameita como um ensinador em outras escrituras também tem a menção como o sede o sede o sede o espírito ou o sede o lamp e saque também nos lo vai mirar lá que nós vamos lá e sete manifestacionan independente de espírito que mandi ou nos papi ouvi de espírito santo sim um espírito santo tem pero dentro do espírito santo tem sete maneira que está manifestando o mesmo tem sete maneira que está manifestando que mandi não tem um exemplo que Deus tem sete espírito tem um certo sentido tem um certo sentido mas tem sete manifestacionan então tu és aqui está dentro do espírito também as coisas que tem é don do espírito é fruta do espírito santo que mandi tudo tem um paquete de o mesmo espírito santo um coisa que também tem vista com verdade espirito santo verdade é ouviu então o Nintendo ou telefone não mas se você olha bom apesar que é ouviu tem sete coisas que tem unlock tem sete coisas que tem upgrade bom mês eu não lembro mas sinto um ouviu então de repente o santo acaba para mim seguir eu tenho upgrade mas eu não posso upgrade eu não posso ganhar material que eu sigo para sombra não tem 100 então eu tenho que vai pegar pode ir ouviu 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 pagar 100 ou vamos ver exemplo eu tenho sete coisas para assinar para o que eu não sei para o upgrade para o você não está se para compreender e eu tenho sete coisas que eu unlock porque aqui também o Espírito Santo tem e não abandonado você vai o bizar e sei pero tem sete coisas que eu unlock tem sete coisas que eu des vida que mande lágrinos 10 vai back na e 6 dias nos leza versículo 2 é divisável Espírito de Senhor está só chegar e espírito que dá sabedoria e inteligencia espírito que manifestar sumer de decisão sabio e força espírito que dá conhecimento de Senhor e que você tem respeito e entre engler e de bisa espírito de temor ou bo vai wak botem mira tem e versículo aqui plain e sete espírito nang entre nossa wak independiente que men uno botem espírito de Senhor que mand tem espírito de Senhor ou bo sig leza botem espírito número 2 espírito de sabedoria espírito de sabedoria ou bo solamente cabra espírito de sabedoria botem mire cor op indivisão botem sabedoria etc pero é sabedoria verdadeiro tá um espírito tá espírito de senhor tá do nabo es aqui que espírito santo tá duna rinde sabedoria que mende número 2 espírito de sabedoria número 3 espírito de compre de compre espírito de compre de compre mende se tem uma relação com o Espírito, se não é muito considerável o Espírito de Poder 1.5 Espírito de Poder nós vamos ampliar cada um de desmencionar para cada um nós vamos separar para compreender Espírito de Conhecimento Espírito de Conhecimento Espírito de Conhecimento Espírito de Conhecimento Espírito de Temor de Senhor Espírito de Conhecimento Espírito de Conhecimento com a nossa paisinha também de dia que a gente está aqui não vai entender bom, então vamos lá Espírito de Senhor Espírito de Sabedoria Espírito de Compreendimento Espírito de Conhecimento Espírito de Poder Espírito de Conhecimento Espírito de Temor de Senhor Espírito de Espírito Espírito de Conhecimento Espírito de Conhecimento É o mesmo conceito que é usado em revelação. Então, vamos lá o que é isso aí. Porque nós vamos lá em revelação 1, versículo 4. Para mim, nós vamos escrever. Quando na igreja na Ásia, graças e paz com Deus, que está com a palavra de Deus, ou não, não é que é uma palavra de Deus. E provavelmente, é outro para mim. Quando na igreja na Ásia, graças e paz e orgulhoso de Deus Kutabata e Kutabini, de escente espírito na diante de seu trono. Vamos lá? Vocês não sabem isso aí? Mas eu vou falar também em revelação 1, versículo 4. E está apapando claramente o tocando de escente espírito na diante de seu trono. De revelação 4, versículo 5, para mim, eu acho que é o trono. É a revelação 4, versículo 5. E é o trono de escente espírito, e é a revelação 4, que é o trono. e é o trono. E é o trono. E é o trono. E é o trono. estranho que é tópico aqui posso me também a sentir-me estranho posso me dizer pero hope de é predicador que é um milagre que eu uso para um milagre é que você sabe que você estudia sorry você sabe que você estudia e você pode compreender também de como, segundo você conhece de uma série de como um mistério de espírito aqui nós falamos mais de revelação 5, versículo 6 revelação 5, versículo 6 que não é engraçado de revelação, é o Dornar Nesaki 6 de Bissau e hoje eu me amei me mei diante de trono ronunapa e quater sernã e anciã um lanche para tábata come se foi amatê e etapa e etapa tin 7 kachu e 7 wow hmm e wow e wow nan ta e 7 spiritu nan di Deus di Deus kua keda manda rond mundu wow kemendi kemendi e 7 espiritu nan di Deus te referirina e 7 manifestacion nan independiente di Espiritu Santo exato exato in outra maniera nossa Bisa e Godhead das ser formada de 3 persona e Trinidad tatu junto um diferente fenômeno cada miembro di Godhead tatu yu Espiritu Santo ta un personalidad distinto ku karakteristika i atributo nan distinto ame kem lagabu wak esaki pa po komponde ku robi biar nos assinja robi gos na iglesia nos tawado assina tanto opgepept motiva etc per to robi importante pa po komponde ku dios ke usabo dios keasi mascos demobida ku solamente vai iglesia tuja domingo of forma parte di bai bestudio orasjon pero tin un trabou ku abo tin kwa rasi komo un iudi dios komo un discípul di jesus anto ta perceta importante pa po kono se e les nan aki pa sombra kong kubo bi kong kubo bolte bo bo sa e palavo di dios segun bo di kabeza de pia pero si bono tin espiritu santo ta tanto bal pa sombra ta perse ta tins niya do din bibel da nanta eskribido nanti lei ta tin fariseo nanta tin sadiseo nanta patata in kong se palavo bom bom mes porta minyong ku kualcun dinos ya eskribido nanti lei ta eskribi buki nan di bibel et et pero esus notaba ta midi nan kwe kong sementu di palavo di dios et midi kanto e palavo di dios ta wodo manifestah din ambida kame di kong nan tu usa e palavo di dios ikong nan talaga spiritu santo gian nan pa asina nan po hasi et rebouk nan ting kasi pa dios bako mande kemendi aktualmente rop rupi hende tap bisa ay malesa babo tantu biak kaba mam mam minta bay misa tantu ane kaba et cetera pero si wak nam bida of si po tene religiosa tam kaba bay 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 a igreja com a gente onde a gente trabalha e a gente mora na sala e a gente mora e a gente mora e a gente tem que ver de Mateo de Mateo 10 onde a civilização fez 6 20 dias Mateo 10 capítulo 10 versículo 6 que diz que se a gente trabalha com a disciple que a gente trabalha que a gente trabalha com a gente com a gente como a gente de Deus então se a gente trabalha com a gente trabalha de Deus não é que a gente agrega na culpa de Cristo ou se a gente não é que a gente trabalha com a culpa de Cristo ou se a gente trabalha com a gente que a gente trabalha com a gente ou que a gente trabalha com a gente com a gente de Deus está muito importante para compreender como você diz um church going people você não está unindo que você diz para a igreja você não está unindo que você vai fazer oração ou fazer um bíblio ou fazer um ou fazer um pastor ou fazer um bíblio ou fazer um ou fazer um bíblio que a gente trabalha e a gente trabalha e a gente trabalha onde ela donava um propósito e tem o propósito e tem comigo sua manifestação onde nós mistérios nós mistérios nós mistérios um cristão que está sem Espírito Santo quase me provisa e não está cristão por sombra o mistério do Espírito Santo se Jesus está para ter o mistério do Espírito Santo quanto mais nós temos o mistério do Espírito Santo que a gente é léssina que nós está a ser a work para nós para ajudar para tudo rende para compreender o mistério do Espírito Santo papo por assim e trabou com bom mira nos cada um a modo chamar para assim no planeta terra aqui para não ser que sem Espírito Santo que amém de me tem mira opa em da papia pero se Espírito Santo não está dentro anterior é banho é banho nos mistério de Espírito Santo senão nos queda operar em nível natural pero Deus que se costan sobrenatural de nos nos te beck auto simão quando é me na 76 96 26 manda o feedback quando am ribe erco nos tase erco 76 96 26 anto riba nos vacancie plantambe patou e mochina entre 4 que es 4 anja nos te 5 29 de augustus para massa informacion nos 76 96 26 kingdom life bom programa apresentar para life changes ministries com pastor whitney marta sin é tocando de vida de reino de dios bom propósito bom prioridade bom mandato como um ciudadano de reino de cielo e hope mais tour de luna set de anoche na 90.9 FM pa más informacion app nos na 670 96 26 escuche bom programa kingdom life